Os dois são diferentes, mas tem uma coisa em comum, facilitar a sua vida. O PIX, você já sabe, é um meio de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil e com ele você pode fazer e receber transferências 24 horas por dia, de forma gratuita. Já o Open Banking é o compartilhamento de dados, produtos e serviços, gerando maior transparência, inovação e competitividade no sistema financeiro. Tudo para beneficiar você, cliente. Mas o Open Banking e o PIX podem andar juntos, unindo a necessidade de pagar com a forma de pagamento que você deseja, como expliquei no outro vídeo.